Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui no canal. Gente, olha como amanheceu o dia hoje aqui, gente. Desse jeito, olha. Olha a garoa como é que tá. Graças a Deus, uma garoa boa. É bom pra você tá limpando sua horta, gente, com essa garoa gostosa, né? Tá desse jeito por aqui, ó. Nossa lavoura agradece, ó. Meu couve tá sorrindo à toa aqui, ó. Com essa garoa perfeita. Olha isso, que coisa mais linda, ó. Graças a Deus, né? Deus é poderoso, né? E é isso. Então, gente, começando mais um vídeo aqui, né? Eu tô esperando uma colega minha, gente, que ela falou que tá vindo pra cá, né? Porque eu tô doidinha pra comer o meu galo, gente. Eu tô querendo comer o meu galo com macarrão. Para e pensa. Aí eu falei pra ela, né? Esse tempo todinho que eu tô aqui doidinha pra comer. Doida pra comer o meu galo. Aí essa minha amiga falou assim, você não vai passar vontade. Então eu tô indo aí, a gente vai preparar aí esse galo aí. Vamos fazer um macarrão. Aí eu tô aguardando minha amiga, né, gente? Assim que ela chegar, aí eu volto com vocês, tá bom? E é isso daí. Nosso tempo tá desse jeito, ó. Só as lindezas da natureza, ó. Tá um vento, gente, aqui. Um frio gostoso, viu? Que essa neblina caindo. Tá muito, muito, muito gostoso mesmo. E é isso daí. Então daqui a pouco eu voltarei com vocês. Olha, gente, chegou uma visita aqui. Né, Andréia? Olha só quem tá aqui, gente. E aí, pessoal, tudo bem? Olha, pessoal, fiz o fogo, ó. Tá desse jeito o fogo, ó. Tá vendo aqui, tudo que é legal, só estouro aqui, ó. Eita, nóis, gente. Coisa a boca do galéia, né? Né, não, Andréia? E olha como que tá aqui. Daqui a pouco eu volto com vocês. Olha, gente. Nosso frango tá aqui, ó. Olha isso. Olha. O bicho tá gordo. Chega que tá amarelo, né, Andréia? Nada. Olha isso, gente. Olha, minha gente. Olha. O jeito da asa. Olha. Olha isso. Fica uma taxa. Tá amarelo, minha gente. Ele assim, dispelando ele. Tá assim, imagina. Na panela, né? Na panela. Olha, minha gente. Eu tô mandando a coxa, olha. Aí, dá... Dá pra comer um prato de feijão. Gente, olha. Bem pesado. Eu peguei ele. Ah, Vim, Maria. Ele tá pesado com força. Aí, pesa. Aí, Andréia tá tirando a pena e eu vou limpar ele, tá? É. Aí, uma faz uma coisa, faz outra, né? É. Eu vou dar o processo da limpeza. É. E é isso daí. Então, Andréia, vem aqui hoje, gente. Me ajudar aqui, ó. E é isso daí. Então, vamos fazer um macarrão pra não comer esse galo. Ah, Vim, Maria. Da hora, viu? Né, não? É nada, olha. Vai ficar um show de bola. Então, é isso, pessoal. Daqui a pouco eu voltarei. E o nosso tempo tá desse jeito, ó. Caindo uma garoa boa. E é isso, né, Andréia? É, sim. Olha, pessoal. Já tá depenado aqui, ó. Agora eu vou levar ele pro fogo pra dar aquela queimadinha nos pelinhos, ó. É, pra queimar esses pelinhos, né? É. Aí, é isso. Aí eu vou levar lá pro fogo e já volto com vocês. Foi rapidinho, né, Andréia? Pra tirar as pelinhas? Foi, foi ligeiro. Foi rapidinho. Incultou na vinha. Gente, tá tão pesado. Vocês nem imaginam. Ó, no chatumula. Aí dá um cifre de carne. Dá mesmo? Dá. Tá bem pesadão. E é isso daí. Então, daqui a pouco eu voltarei. Agora, pessoal, vamos virar o fogo aqui. Eita. O fogo, é. Vamos virar o galo aqui no fogo, né? É. Andréia vai virar aqui pra mim. Olha, minha gente. Olha como é que ele tá. Olha. Pra queimar os pelinhos, né? É, os pelinhos dele. É. Olha. Aí a gente passa ele assim no fogo pra queimar as pelinhas. Pois é. Minha mãe fazia assim também. É, eu também faço assim em casa. E é isso daí. Então, daqui a pouco voltaremos. Olha, pessoal. Tô aqui agora limpando o nosso coronel. Né, Andréia? Olha, minha gente. Olha. A gente olha, né, Lucinha? Legal que ele não tem canhão, né? É, sim. Isso aqui tá bom de limpar, viu? Tá mesmo. Graças a Deus. Não vai dar trabalho, não, né? Não. Aí eu vou limpar aqui, gente. Olha, minha gente. Olha, esse tá gordo aqui. Esse tá... Esse tá gordo rolado, hein? Tá da hora. Olha, minha gente. Ó. Aí, ó. Aí, ela corta bem cortadinha. Tudo mais juntinho. É. Você não corta mais juntinho, não? Se você for, é? É? É. Não, eu corto tudo pela junta. Daqui a pouco, gente, estamos com essa carne já toda limpa. É, sim. E vamos... Comer ele. Comer gostoso. Se Deus quiser, né, mulher? Oxe, verdadeira delícia. Eu quero ele comer ele, o pessoal falava assim, ai, galo não quero, galo não quero. Eu ofereci pro povo, né? Vamos comer um galo, comer um galo. Ninguém queria comer o galo, olha. Ah. Eu digo, cara, não quer que o galo não tem que ninguém quer? Sim. Ah, eu só gosto de galinha, 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 galinha. Poxa, eu gosto se fossem magozinha, não é? Mas tá com chique amarelo. É. Né? Ó as gorduras, ó, é. Nada. Saindo pelos negros, ó. É. E é isso daí, gente. Então, eu vou limpar ele. Aí, amor. Você corta tudo pela janta, é tudo mais fácil. É. E é isso, pessoal. Daqui a pouco eu volto com vocês. Não, tá vendo? Vai, amor. Bota a força, Lucinha. Sim. Olha, minha gente. Ela por cima. Olha, ó. Agora tá gorda, não tá, Lucinha? Tá gorda, gente. Olha. As criações da Lucinha Rocha é desse jeito, ó. Olha. Será que o bichinho tá gordo? Será que o bichinho não tem carro? Eita, mãe. Oxe. Será que tá gordo? Olha. Olha, minha gente, olha. Nosso galo aí, ó. Gordo, rolado. É assim, viu? Vale a pena, né? Demais. Você pegar uma criação gorda pra comer, né? É. E quando tá amado, minha filha, é muito ruim. É mesmo, viu? Fica uma carne sem gosto, né? É. E ela gordinha, assim, quando a pessoa amassa, assim, ave maria do céu. Chega a dar prazer. Né, não? É. Olha. Eu vou aproveitar e vou tirar essa outra coxa, olha. Que coisa linda. Fica o cabaçal no forno, né? Eita, não. Olha. Que delícia. Pra quem gosta de cerveja. Sim. Tomar com a cerveja. Olha. Olha isso, gente. Dá quase um quilo. E é um pernil no boi. Olha. Olha isso, que benção de Deus. Olha. É um pernil no boi e um pernil no poico. Olha isso. Aita. O nosso general aí, ó. Nada. Acaba trabalhando com chegar e cá. Pegar uma coxa dessa. E pegar uma coxa dessa, ave maria. Lembrei da minha mãe agora. E foi? Minha mãe gostava de coxa assim, ó. Quando eu matava as criação dela, eu tinha que... A coxa do jeito que tava aqui era pro prato dela que ia. E era? Ela amava. Agora eu lembrei dela. Essa criança aqui... Oh, meu Deus. Ia comer essa coxa, né? Era. Olha. Oxi. Gente, olha que coisa linda. Minha gente do céu. Esse aqui tá gordo? Espio. Olha. Espio tá amarelo. Olha as banhas. Olha. Aqui é assim as criações da Lucinha Rocha, gente. É, sim. Ela cuida com muito amor, muito carinho. Muito milho, muito ração. Olha o céu, né? Não é, não? É. Olha. Lucinha, minha filha. O Severo tava aqui, né? Eu falei, pega o Dauro pra gente comer. Ele não quis pegar. E não. Não. Ah, foi, Severo. Você perdeu. Perdeu, né? É. Olha que lindo. Você vai no Kiss. Eu falei, vamos, velhinho. Perdeu de comer. Perdeu. Uma carne dessa delicioso. Sabe o que eu vou fazer? Hum. Vou deixar essas coxa passar ela. É, mulher. O que tu acha? Ah, achei muito bom. Carne de galo assada. Ah, é bom demais. É? É bom demais. É muito gostoso. Uma delícia. Não sei se eu deixo assim ou corto. Corte. Cortar, né? Corte. Assim, né? É. Ó. Olha isso. Olha. Aqui é só assim, gente. Só gostosura aqui. Ah, minha mãe. Da hora, viu? Não é não? Nada. Olha. A minha faca, o bico dela tá, ó, torto, ó. Mesmo. Por isso que eu tô com dificuldade aqui pra furar. Eu gosto de furar aqui, ó. Tem que pegar a marretinha, né? É. Vou pegar a marreta ali, gente, pra marretar aqui a pontinha e já volto com vocês. Olha aqui, pessoal. Consegui abrir. Foi bem fácil de abrir. Vamos ver que tá gorda, olha. Espírita, gente. Olha isso. Vamos matar. Gente, eu não vou desperdiçar a tripa, né? Eu amo tripa. E eu vou limpar todas essas tripas aqui e vou comer, gente. Elas tão gordas, olha. Demais, mano. Olha. Olha isso. Ó. Olha. Forrado, olha. Tá gordo, viu? Olha, Lucinha. Aqui, Lucinha, olha. É, olha. Olha, gente. Minha gente. Pedaço de banha que tá aqui. Amoela. Meu Deus. Tá coberta, Amoela. Coberta, olha. Vocês tão vendo, olha isso. Olha, minha gente, olha. Ó. Todo gordo. Muita gordura. Aí. As tripas tão forradas, olha. Coisa linda. Olha isso, André. Demais, ó. Ó. Olha, tá quente, gente. Olha isso. Olha. Ave Maria. Que tripa gostosa. Gente, eu vou limpar essas tripas tudo aqui. Vou comer tudo, ó. Não vou desperdiçar nada. É mesmo. Porque o negócio aqui tá bom, viu? E é isso. Demais, ó. Olha. Vale a pena, né? Com certeza. Você pega uma preciosa sua pra comer e ela tá assim gostosa. Sim. Gorda. Agora, quando você pega uma criação pra bater, gente, e ela tá aquilo maga, né? Sim. Aí, dá uns animos. Dá uns animos, não dá um nada. É, dá. Aí, quando pega uma coisinha dessa, gordinha, minha gente do céu. Que negócio aqui tá bom, ué? Olha isso. Olha, minha gente, olha. Diz, Nossa Senhora, como tá gordo, ué? Ó. Então, é isso, gente. Eu vou começar aqui a fazer a limpa. É, sim. E já volto com vocês. Beleza. Olha, pessoal, finalizei agora de limpar aqui, ó. Meu frango, gente do céu. Frango não. Galo, né, amiga? Olha. Olha. Mas é mesmo que eu gosto, né? É isso. Eu acho que eu vou pesar ele. Eu tenho uma balança ali. Oxe, pode pesar pra tu ver. Eu vou pesar. Aí dá uns 5 quilos, ué? Olha, gente. Tá gordo. Tá gordo aqui, viu? Forrado de banha. Olha o tamanho do coração. Parecendo o coração de um boi, ó. É grande, amigo. Que negócio grande. Então, gente, todo assim, forradinho, ó. Todo forrado de banha. Ó. Dei uma limpa aqui, mas ainda vou dar mais outra limpa aqui. Antes de ir pra panela, vou limpar de novo, né, André? É, sim. Olha isso. Com certeza. Forrado de gordura. Ó, vale a pena, né? Olha. Você pegar uma criação pra comer desse jeito. Agora é, amigo, viu? Eita, nós. Olha, gente, que delícia. É um show de bola, menina. Pois é, gente. Agora eu vou pesar, gente. Vou ver quanto que vai dar aqui de... De quantos quilos dá. Quantos quilos que dá aqui de carne. É. E aqui, gente, eu separei aqui as minhas tripinhas. Olha como ela tá forrada de gordura, ó. Você acha que eu vou jogar fora? Não. Limpei tudo aqui as tripinhas, ó. E vou cozinhar gostoso. Aí depois eu mostro pra vocês em outro vídeo, tá, gente? E é isso daí. Então, pra desse jeito aqui, ó. Vou pesar aqui. Essa gostosura. Vamos ver quanto que vai dar, né, André? É sim. Nós estamos pela aqui. Juntos e misturados. E olha quem chegou por aqui. Estamos pela aqui. Cheguei agora. Olha, gente. Chegou. Já vou tomar um cafezinho com bolo. Olha, Lucien Rocha. É uma doce mulher. Fizemos o bolo pra nós. E Zé chegou neste ano. Cheguei agora. Ela fez Zé tomar um cafezinho. Já vou tomar um cafezinho com bolo, né? Olha, vocês veem, ó. Uma pessoa, ela. O café com bolo. Uma delícia, viu? Né, não? É sim. A Andréa tá aqui. Ela chegou aqui, ela, dez horas da manhã. Foi? Foi, com certeza. A Andréa chegou dez horas. Tá aqui me ajudando. É sim. Já são exatamente agora, três da tarde. Nessa base. É. Né? É. E o esposo dela chegou agora. Ele chegou agora. Aí ele vai comer aqui um bolinho. Um bolinho, um cafezinho. É. Será que você vai aprovar esse bolo? É bom. É bolo de banana. Eu já tô vendo. Gosta de bolo de banana? É bom. Gosta? É bom demais. É uma delícia, menina. Ó, gente. Vem da vida delícia, que nem diz a Andréa. Ó, pessoal. Vai no canal deles aí, viu? Que é um canal muito bom. Tá? É sim. É Andréa. Vida na roça, né? É Andréa, a vida na roça. Vai lá. Isso. E de tudo que a gente faz. Vai lá. Tenho certeza que vocês vão gostar. E é isso, gente. Vai lá, viu? Porque aqui é topada, viu? É nóis. Só muito... Só muito gente boa. É. Aí aqui, ó. Tem um docinho que já tá acabando. Meu docinho. Olha, minha gente. Olha. Eu tô comendo demais. Ah, viu? É muito bom demais, viu? Aí eu fiz esse bolo aqui de banana pra eles, né? Comer. Tá uma delícia esse bolo, viu? Tá gostoso. Eu dei logo uma entrada que não cheguei. Ah, é muito bom, minha gente. Aí eu comecei mais Lucinha e comendo. Comecei mais Lucinha. Lucinha. Então, gosta do seu bolo, você vai comer o bolo todo. Mas eu fiz pra eles mesmo, né? O bolo. Aí, a Andréa gostou muito do bolo. Agora vamos ver o esposo dela, se vai aprovar. Não, mas eu acho bom. Porque aquela coisa de banana é bom. Vitamina, bolo, tudo é bom. É bom, né? Eu também gosto. É boa a vitamina. Nossa banana. Tá acabando. Olha. Né? Vai ali no pé e já tem mais. Tem mais. Eu acho que eu vou usar essa daqui pra me fazer um doce. É, é melhor. Doce de banana é tão bom, eu gosto. Com certeza. Oxi. Ó, é bom o cara num sítio, minha gente. Que num sítio tem uma banana. Tem uma banana. Tem uma goiaba. Tem um pouquinho da praia. Tem pitomba. Tem de tudo. Um milhinho verde. Magaxeira. Uma magaxeira. Uma batata. É bom demais. Olha. Morada de rua, velho. De sítio. É bom demais. Agora, nem rua. É. Não é muito, não. Porque é só... É bom, mas... Tudo você compra. Tudo pra comprar. E aqui é o que os queridos não compram. É, aqui a gente planta, né? Colhe. Com certeza. É assim. Aqui a gente planta tudo, né? Mandioca, batata doce, milho. De tudo. De tudo. Tudo que é de salada. Feijão, é. É. Cebolinha, quento. De tudo. É. Tomate, minha gente. Pimentão. Eu tô com o pé de tomate ali que tá a coisa mais linda. Ô, Mônese, tia. Já tá colocando flor. Olha. Logo, logo tem tomate. É. A Lucinha Rocha ir pra São Paulo, ela não vai se dar mais. Porque aqui, ela tá gostando, tá amando daqui demais. Tem a lindeza dela ali. As lindezas da natureza. Sim. Ave Maria. Se ela for, ela vai hoje, no outro dia ela chega. Ela chega. É. Quando ela dizia, Lucinha, Lucinha, não deixe nós, não, Lucinha. Que eu gosto bastante de você. Não deixe. Mas, Andréia, sei lá, sei lá. Eu duvido que você sai daqui. Eu duvido que você sai daqui. Ó, gente, quer deixar eu ir embora não, Andréia, viu? Vai não. Você não vai se embora nunca. Vai ficar por aqui mesmo, Andréia. Tá vendo, gente? É assim. Então é isso, pessoal. Vocês aí que é meio inscrito, quem ainda não é inscrito, que é na da Andréia, vão lá, viu? Dá uma força pra ela. Que ela aí... Vai lá, desse coração. Aí a gente boa, viu? Vá lá, deixa nos comentários. Tô ouvindo através da Lucinha Rocha, tá? Que eu agradeço demais. Ou seja, deixa lá no comentário da Andréia, tá bom? Olha, minha gente. Vem pra cá pra nós comer cheio. Olha. Isso. E eu convido cada um de vocês aí, dos meus inscritos, vim aqui, é... Vim aqui provar do meu bolo, né, amiga? Ah, demais. Chegar aqui, na hora, eu faço um bolo de banana. Ligeiro, ligeiro. Ou bolo de milho. Lucinha é ligeira demais pra fazer essa comida. E é isso daí, gente. Então daqui a pouco voltaremos. Gente, será que eu tô ficando doida? Ó, deu 13 quilos. Vocês tão vendo aí? Eu achei que ia dar uns 20. Mas é pra isso mesmo. Olha, 13 quilos tá aqui, ó. Gente, tá vendo aí? 13 quilos. Nossa. 13 quilos e 3... 3 gramas, né? É. Acho que é. Gente, olha. Essa panelada de carne aí, ó. Do jeito que vocês tão vendo aí do nosso galo. É, sim. É galo, mas é mesmo que tenha uma galinha gorda. Ou uma franga, né? Porque é novo mesmo. Olha que coisa linda. Não, nunca vi um galo não assim gordo, Andréia. Nunca viu não, né? Não, não. É mesmo? Eu mesmo nunca vi não. Você só encontra aqui na chácala ou sem a rocha. Só, só. Só aqui mesmo. Só aqui que ele tem dessa aí, ó, joia. Não é não? É. Não, nunca vi não mesmo. Galo, rapazinho, engorda não assim. Engorda não, né? Não, não, não. Todo mundo fala isso. É. Por isso que ninguém gosta de comer galo. Não, não. Porque fala que ele é seco. É mago, não engorda. E esse daí, um galo tá desse jeito gordo. Que nem uma franga. Não tá parecendo uma franga? Do mesmo jeito. Olha aí, gente. Tá vendo? Piaça gordura. Vocês viram que é meu galo aqui, ó. Ó. Deu 13 quilos. E algumas gramas. Vocês tão vendo aí, ó? 13 quilos, certinho. Minha gente. Então, é isso, gente. 13 quilos deu aqui o nosso frango depois de limpo aqui, ó. Né? Descontei a bacia. E deu 13 quilos. Ó. Tá vendo aí? Pra vocês verem que aqui o negócio é achar que a Lucien Rocha é desse jeito, ó. E é isso. E o bolo tá aprovado, moço? Agora é bom. Tá bom, bolo. Tá bom. Gente, eles tão comendo com tanta vontade que eu acho que eu vou comer um pedacinho também. É bom. É bom. Tá gostoso. Tá bom demais, é bom. Vou comer um pedacinho, né, André? Oxe, olha. Tá muito bom. Deixa eu pegar esse mesmo pra tu ver. É, eu vou comer mesmo. E é isso daí, gente. Então, até daqui a pouco. Vai. Olha, pessoal. Minha banana preferida, gente. Caiu aqui, ó. Olha. Acho que tá bom, né? Olha lá. Acho que tá amarelando. Mas banana bem grossa. Olha isso. Essa daqui se chama banana... Banana comprida. Ó. Agora eu vou cortar, né? Vou cocair aqui, ó. Aí eu vou deixar aqui, ó. Pra escorrer aqui o leite, ó. Aí depois eu pôr dentro de casa, né? Vou pular na cozinha, gente. Pendurada, modo... Modo só vindo ficar... Comendo. Porque se ele comesse, isso era bom, né, gente? Mas ele come e mija em cima. Aí não dá pra mim comer depois, né? Olha como tá linda. Banana comprida, gente. A ave-maria. Ó, já tá amarelando. Aqui, ó. Aí, acho que daqui a uma semana, ela vai tá no ponto pra mim cozinhar ela, comer frita. A ave-maria, isso é bom demais, viu? Com cuscuz. Com a quarentinha. Uma farofa de banana comprida. A ave-maria é muito boa, gente. Pensa com a farofa, como é boa. É boa demais da conta. E é isso daí. Então, agora, o tempo tá desse jeito, ó. O nosso belo, gente, tá aqui a nossa canela. Essa não dá pra ficar pronta. O machista, gente, eu tô com a faroleira. Fiz assim, ó. Não puse o frango, não. Ó. Tá vendo? E agora, tô passando aqui o nosso suco de maracujá. Direto da conta da Lucinha Rocha. Ainda tem um poupa de maracujá, gente. Né? A minha escrita falou, Lucinha, congela as poupas. Aí, eu congelo, ó. Até hoje, tô tomando suco de maracujá, tá vendo? Ainda tem, ó. Aí, eu tô passando aqui, na primeirinha, o nosso suco, que é esse daí. Acabei de passar o nosso suco de maracujá, olha. Sem açúcar, tá, gente? Hoje, ó. E o nosso frango ainda continua ali no fogo. Tem um vapor ali. E é isso. Agora, eu vou pegar o nosso suco aqui, saboroso de maracujá. Direto da conta da Lucinha Rocha. E vou pôr no freezer, pra ficar bem geladinho. E é isso daí. Daqui a pouco, voltaremos pra almoçar gostoso. Olha, pessoal. Agora, eu vou almoçar gostoso, olha. Vou comer aqui mandioca, ó. Bem cozidinha. Ó. Vou comer gostoso, ó. Pensa na delícia que tá esse daqui, gente. Minhas tripinhas esbagaçou tudo, olha. Olha isso. Esbagaçou, gente. Cozinhou demais. Ave Maria, que negócio bom, né? Mas tá gostoso, gente. Vocês não imaginam como que tá gostoso esse nosso franguinho aqui, ó. Nossa, que delícia. Como que tem gente que fala que não gosta de carne de galo? Fala a verdade. Gente, tá muito saborosa. Agora, eu não sei se é porque ele tá gordo, né? Mas tá muito, muito gostosa. Bem saborosa mesmo. Tá muito, muito gostosa. Hum. Nossa. Agora eu vou, gente, comer gostoso, tá? Hum. Tomar um suquinho. Nossa. Quinta gostosa, minha mandioca. Ave Maria, que negócio bom. Hum. Hum. Tá muito, muito bom. Daqui a pouco, gente, eu voltarei com vocês, tá? Hum. Nossa. Hum. Tá muito, muito gostoso. Nosso fígado, olha. Que delícia. Hum. Hum. Tá bem cozido, viu? E é isso daí. Olha o desespero das preciosas. Porque eu cheguei com dois potes de ração. Olha como que tá aqui, gente. Elas deixam batido, ó. Tá vendo? Eita. Hum. 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 Agora eu vou colocar a xerinha. Elas gostam também, ó. Ó o desespero. Vê se eu aguento isso. Vê se eu aguento isso, gente, ó. Será que gosta? Hum. Olha. Eu gosto, pessoal, dessa ação, viu? Essa ação é tão boa, pessoal. Minha dona dá pra mim, ó. Minha dona cuida de mim. Olha. Me dá tanto amor que os bichos fãs vêm aqui e arrancam minhas penas. Querem comer eu, ó. E eu nem vou pra cima de tão macinha que eu sou. Eu não tenho nenhuma preciosa arisca, sabe? Brava. Os gambá vêm, levam os filhotes e elas não fazem nada. Como é que pode, né? Uma barbaridade dessa. Eu tô por latim, comendo gostoso. Que ação gostosa. Gente, agora vai ficar a tarde inteira aqui, né? Porque são exatamente agora, duas da tarde. Eu vim colocar essa ração pra ela, porque de manhã eu não pus. Eu coloquei milho. Aí agora elas estão se acabando aqui, ó. Agora eu vou colocar pras bolinhas de ouro que estão ali. Piu, 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 piu. Eu tô por latim. Vou comer gostoso. Mais um frango aqui no galinheiro que tá crescendo. Olha que lindo esse. Tá lindo, não tá não? Pronto. Estão todas aqui comendo. Só tá faltando os naniquinhos. Cadê ele? Ah, tem mais preciosa ali. Aqui não vira ração, ó. Onde elas estão ali, ó. Vou pôr elas pra cá, pra elas vim comer. Tá liso aqui, viu, gente? Tava chovendo, ó. Ó, ainda tem milho que eu coloquei de manhã. Deixa eu levar elas pra lá, pra ela... E comer também. Vamos. Xô. Vamos, vamos, vamos. Vamos comer ração gostosa que a mamãe colocou pra vocês? Vamos lá, come aí. Pronto, ó lá. Vai lá, minha princesa. Minha bandoleira. Eu chamo bandoleira, peixão. Tô ficando tão bonito, ó. Logo, logo eu vou colocar o ovinho também. Vamos lá comer? O que aconteceu? Vamos. Oxe, não quero comer, não, hein? Tá cheio de milho. Gente, tá um pega-pega aqui, Elisa. Agora eu vou dar comida pras bolinhas. Tem comida aqui ainda. Agora eu vou colocar mais comida e água aqui. Olha, pessoal, tô pro latir. Meu outro irmãozinho foi-se embora. Só tem nós três aqui agora com a mamãe. E eu tô pro latir. Eu tô de boa. Comendo selen. Selen de milho gostoso. Que a minha dona acabou de colocar pra mim. Tá uma delícia, pessoal. Pensa na gotajila que esse tem. Tá muito, muito bom. Tchau, tchau.